Bom dia, bem-vindo ao Magazine Holistic. Se você quer adquirir o piso laminado colado Eucaflor Prime Carvalho, clica no link que está na descrição do vídeo e compre online. Você vai receber diretamente na sua casa e pode pagar no boleto ou no cartão e dividir em até duas vezes sem juros. Então coloque esse piso laminado na sua casa, é bonito, é fácil e é prático, então não perca tempo. Compre já o seu e receba diretamente na sua casa.